Ela acordou? Tá se arrumando. Bom dia. Bom dia, filha. Bom dia, filha. Senta, anda, vem comer. Eu faço um chazinho pra você. Mãe, obrigada pelo chá, mas... eu vou pra escola me matricular. Eu já vou indo. Como assim, filha? Vem aqui, sinta. Senta aqui, vem. Ai, triste do jeito que você tá. Come alguma coisa, Bahá. Você precisa se alimentar, querida. Come um pouco, pelo menos. Hoje, o seu pai acordou bem cedinho pra fazer o seu café da manhã. Obrigada, pai. Não precisava. Não é de quê, filha? Ah, Nura, serve um chazinho. Bah, olha... Olha só. Eu sei que você adora a meu. Toma, querida. Tá quente. Bom apetite. Come. Bahá. Não chora, filha. O que passou, passou. Não adianta. Agora você tem que superar. Deixa ela, Elias. Deixa ela chorar. Vai ser bom pra ela se sentir mais leve. Eu tô bem. Quer dizer, eu vou ficar bem? Sim. Filha, você falou em se matricular. Como vai fazer pra conciliar com o seu trabalho no escritório? Eu não vou mais trabalhar lá, mãe. Que bom. Depois de toda essa desgraça, não seria bom você continuar lá. Filha, olha, o que eu ganho não é tão ruim. E a gente não paga aluguel. Não precisa se preocupar. Continue estudando e deixe o resto com a gente. Obrigada, pai. Olha lá. Quem será uma hora dessas, hein? Alô? Oi, Gullisiel. O que houve, amiga? O que aconteceu, hein? Por que você tá ligando tão cedo assim? Não me assusta, hein, menina? O incêndio. Onde? Tá, tá tudo bem. A gente tá indo pra aí. Até mais, Gullisiel. Até logo, amiga. O que foi? Onde foi o incêndio? Na casa da Sakine. O quê? O quê? Ela só me disse que a casa pegou fogo. Eu fiquei tão assustada que nem perguntei se elas precisavam de alguma coisa. Mãe, calma. Tá tudo bem. Não se preocupa. Eu passo lá no bairro antes de ir pra escola, tá bom? Obrigado. Vai lá, filha. Espera barrar, eu vou com você. Nurã, você pode ir mais tarde. Deixa ela aí. Anda, barrar. Se cuida, filha. Tá, pai. Até logo. Calma, você vai depois. Elias, por favor, eu vou pirar se eu ficar trancada aqui. Acho que eu fiquei em choque e não consegui falar. Bom dia, barrar. Não vai nem me cumprimentar? Barrar. A minha vida também acabou, sabe, irmãzinha? Você não é a única que tá sofrendo. A diferença é que eu não sou tão infantil como você. Olha, barrar, a sua vida é perfeita. Tudo bem, agora você tá triste. Por quê? Porque te maltrataram, mas na verdade... Você é a heroína, barrar. Efsun, você dormiu com o meu noivo. Arruinou meu casamento. E ainda diz que sua vida acabou. Você continua sendo muito egoísta. Só que isso não é verdade. Pensa bem. Vamos ver tudo do comecinho. Quer dizer, é... Por que você não pensa assim? Espero que você não se ofenda, mas é que, sabe... Digamos que você... Que você gosta de alguém e vocês começam um relacionamento. Mas daí... Aí ele vem e prefere ficar comigo. Você entende o que eu tô dizendo, barrar? Efsun, você tá louca. Faça o que quiser com a sua vida. A única coisa que eu peço é pra me deixar em paz. Ah, claro, barrar. Você é tão santinha. Alá te abençoe, meu amor. Você pode até não acreditar, mas cada um tá vivendo a sua vida. Quem você pensa que é? Hein? Que triste. Você tá doente, Efsun. Por que você cobiça tudo o que é meu? Você... Você... Tem inveja de mim, por acaso? Por que você sempre quer me prejudicar? Você não se sente mal de ser assim? Você mentiu, você me traiu e eu não mereço isso. Não é justo. Me esquece. Deixa eu viver a minha vida. Não quero mais falar sobre isso. Efsun, me deixe em paz. Barra, por que eu teria inveja de você? Hein? Eu lá tenho um motivo pra te invejar, sua idiota. Acho que você que é invejosa. Essa é a pura verdade, garota. Por isso que você comprou o vestido de noiva que eu sempre desejei na vida. Eu me apaixonei pela primeira vez na vida e você ficou com o cara e ainda por cima queria casar com ele. Quem é invejosa aqui? Minha consciência tá em paz, Efsun. Eu durmo tranquila à noite, sabia? Não sei o que você pensa, mas... Eu sei diferenciar o bem do mal, só que eu não escolho ser mais, Efsun. É só isso. Essa é a nossa diferença. Que bom pra você, hein, Barra? Isso é o máximo. Você é praticamente uma santa. Eu também sou uma boa pessoa. Eu ajudo os pobres. Eu faço caridade. Para de gritar. Você não cansa de deixar a gente constrangida, hein? Sua filha querida, aquela menina idiota que me fez vir aqui. Entra que eu vou te dar um motivo pra gritar. Para, me larga. Ai, alá, eu tenho muita coisa pra fazer. Olha, Efsun, não fala assim comigo, senão eu te bato até você desmaiar. Entra pra casa, anda. Sai, me larga. Para com isso, poxa. Eu tô indo ver a minha mãe. Então tá indo ver a sua mãe. Hein? Você tá tentando me irritar, é isso? Agora o nosso problema é a sua mãe, Efsun. Você perdeu a honra, mas apesar disso, agora chama aquela mulher de mãe. Eu tenho que fazer isso ou por acaso você tem alguma ideia melhor? E por falar em maternidade falsa, o que foi aquilo ontem à noite? Você dormindo com aquela tonta, chorando e abraçando ela. Que história é essa, Nurã? Você tá me dando pena, menina. O nosso problema sempre foi esse. Que sempre teve inveja da Bahá. Por que eu teria inveja daquela perdedora, daquela tonta? Ela fica mendigando o amor de todo mundo. Por que eu teria inveja dela, mamãe? Olha, agora eu tô com pressa. Até mais tarde. Você viu isso, Elias? Ela foi embora. Por lá, essa menina não tem jeito, Elias. O que a gente vai fazer? Nurã, eu já te pedi por lá. Para com isso. Você não escutou o que eu falei? A Efson virou as costas e saiu. O tal do Otes não vai mais aparecer aqui. Que tipo de gente é essa, por alá? Sua filha perdeu a honra, Elias. E o que a gente vai fazer agora? Eu não encontro resposta. O que você quer dizer com isso? O que você quer que eu faça? Me fala, o que eu faço? Você quer que eu mate eles dois? Você quer que eu mate eles dois? Eu acho que eu não me fiz entender. Eu não quis dizer isso. Acho que a gente tem que conversar com o Otes. Se eles casarem, tudo vai se resolver. Você não acha? Por acaso você tem o telefone dele? A Barra Arte. Eu vou pedir para a Barra. Acho que não. É melhor eu pedir para a Efson quando ela voltar. Tá bom, Elias? Anda. Entra. Claro. Isso mesmo. Tenho que falar com uma Tessa. Desculpa, eu posso usar o seu cartão? Claro. Pode usar. Muito obrigado. Obrigado. Barra. O que você está fazendo aqui? Barra, por favor, me escuta. Não, vá embora. É que eu não te traí, Barra. Eu não deixei de te amar, nem por um minuto. Eu tinha bebido. Desculpa, mas... Mas Efson chegou na minha casa e... Eu não quero saber, Atessa. Barra, por favor. Barra, por favor. Barra. Escuta, Barra, por favor, só dessa vez. Me ouve. Barra. O senhor pode abrir a porta? Eu preciso descer. Barra. Por favor, você tem que me ouvir. Me ouve pelo menos uma vez, Barra. Não me toca, Tess. Barra. 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 Barra, espera, por favor. Olha para mim. Me bate se quiser. Pode gritar, pode chorar, mas para de me ignorar, Barra. Eu estou pedindo, por favor. Atessa. Me deixe em paz. Ah, então você falou seis meses, é isso mesmo? Ah, tá bom, então. Um abraço para sua esposa. E para os seus filhos também. Um bom dia para todo mundo aí, tio. Obrigada, viu? Um abraço. É claro que não vão nos ajudar. Filha, ninguém pode emprestar dinheiro para a gente. Para quem mais a gente poderia pedir? Eu acho que não sobrou ninguém, tia. É, é verdade. Ah, olha, eu consegui um adiantamento. Ah, é? Ah, tá brincando, Cecil. O que é isso? Você só pode estar brincando. Você acha que isso é suficiente para a gente pagar a reforma? Ai, alá, alá. Vou te contar, viu? O que eu posso fazer, tio? Meu salário é pequeno, desculpa. Então procura outro emprego. Ai, olha onde ele está brincando, menina. Sai daí, menino. Menino, chispa. Não pisa aí. Anda, menino. Já sai daí. O que você está fazendo com meu filho? Espera, espera. Não pisa aí. Leva ele para lá. Anda. Diz para ele brincar em outro lugar. Vem, meu filho. Vem. Ai, por alá, filha. A gente estava pisando nele durante esse tempo todo, sem o mínimo de compaixão. Ai, perdão, alá. Por favor, perdoa ele. Ele não sabe de nada, meu senhor. O menino inocente, ele não sabe o que está aqui embaixo. Por favor, ajuda a gente a se liberar dessa condenação que a gente está vivendo lá. Eu imploro que o senhor tenha misericórdia da gente. A gente é inocente. Minha filha, pede para lá. Pedir o quê? Sim. Bom dia. Eu soube do que aconteceu e vim correndo para saber se eu posso ajudar com alguma coisa. Ai, obrigada, Bahar. Você é uma linda. Obrigada, querida. Você é tão boazinha. Vem, vamos entrar, vamos. E o seu casamento? A cerimônia foi ontem, né? Ah, é mesmo? Muitas felicidades, filha. Meus parabéns. Tudo de bom, viu? Eu fiquei muito feliz quando me contaram. E, escuta, você veio para o bairro no seu primeiro dia de casada? Sabe o que é? As pessoas vão fofocar. Cadê seu marido? Não, não teve casamento. A gente cancelou. Ah, como é que é? Eu encontrei a Surei, ela estava indo para o casamento. Eu até liguei para a Efsum e... E aí... Você contou para a Efsum? Sim, eu que contei para ela, Bahar. Mas eu não estou mais do lado dela. Filha, o que ela tem a ver? Me diz o que Efsum tem a ver com tudo isso. Me fala logo. Tia, por favor, não se mete nisso, tá bom? Bahar, a gente pode conversar em particular? Por que isso agora? O que elas estão escondendo? Bom, eu tenho mais o que fazer. Então quer dizer que eles te adotaram? Foi. Efsum, me diga uma coisa. Por acaso eles te maltrataram? A mulher me pareceu meio ranzinza. Ela é assim. Eu acho que quando não são seus pais biológicos, isso é normal. Acha que eu teria te deixado se eles não tivessem mentido? Não, eu não falei nesse sentido. Eu só falei porque você me perguntou. Por Allah, não dá para acreditar. Que tipo de gente é essa? Como podem agir assim como a menina que foi adotada? Fazer o quê, né? Eu nunca consegui agradar eles. Eu sempre... Estava sempre em segundo plano. Efsum. Filha, você contou isso para o seu pai? Por acaso ele sabe de tudo isso? Quer dizer, ele deixou eles morando na casa de serviço. Bom, na verdade fui eu que quis eles lá. Quer dizer, foram eles que me criaram. Eu não queria ser mal agradecida, né? Então eu quis que... Eu quis que... Que eles continuassem morando perto de mim, mas... Eu não consegui fazer eles me amarem como eles amam a Bahá. Bahá? A Bahá é aquela menina de olhos verdes. Ela é a minha irmã. Entendi. Isso é estranho. Eu sempre quis ter uma filha chamada Bahá. Então, na verdade, era para... Para eu me chamar Bahá, né? Eles sabiam muito bem disso e... E eu também. Eles me contaram uma história, mas resumindo, acho que eles fizeram uma confusão e por isso... Eu sou a Efsum e ela é a Bahá. Até isso ela me roubou. Só que a partir de agora eu estou com você, filha. A partir de agora ninguém vai roubar mais nada de você. Mais ninguém vai te prejudicar, filha. Obrigada. A Efsum me contou tudo, Bahá. E eu acho que nesse caso... Seria justo que o Ates e a Efsum se casassem. Não me importa. Eles podem fazer o que quiserem, Cecil. Eu já estou superando isso. Eu estou criando um novo futuro. Vou voltar para a escola e continuar os estudos. Isso é mais importante para mim, sabe? Para mim tudo isso é culpa do Ates. Ele devia ter te contado tudo logo o que aconteceu. Mas os homens são assim. O prazer é a única coisa que interessa para eles. Depois eles se arrependem. Aliás, você conversou com ele sobre o que aconteceu? Ele queria conversar. Mas não dá para voltar atrás e nem apagar os erros do passado, você sabe. É, você tem razão. Ai, alá, alá. Ele ainda quer conversar com você? E o que aconteceu? O que ele fez? O que te falou? Não sei. Eu não quis saber. Talvez seja melhor assim, Bahara. Quer dizer... Não teria sido muito pior se você descobrisse tudo o que aconteceu depois de casar com ele? A gente já falou demais de mim. E você, Cecil? Está tudo na mesma. Cecil. Oi, querida. Tudo bem, tia Nurã? Tudo bem, filha. Cadê a sua tia? Está lá dentro. E você ainda está aqui? Sim, eu já estou indo, mãe. Até logo. Ela te acompanha. Você cuida. Até. Quantas vezes eu vou ter que te dizer... Eu até anotei numa folha. Eu não quero coentro. É tão simples. Eu não quero coentro. Que chatice. Eu vou trocar. Esquece. Deixa assim mesmo. Vai embora. Desculpe. Eles precisam me provocar. Normalmente eu deixo pra lá, mas eu... Eu pedi, você lembra? Já imaginou se eu tivesse alergia? Ainda bem que eu só não gosto do gosto mesmo. Coentro te faz mal? Não, não me faz mal. Eu só não gosto mesmo. Eu não posso nem tocar em pêssegos. A barra também é assim, sabe? Vem cá. E não tô falando do seu caso, mas como pode isso? O coentro tem cheiro, eu entendo. Mas pêssego? Eu acho a barra muito estranha. Quer o meu coentro, mamãe? Ah, quero sim. Por favor. Enfim, agora conta pra mim, mãe. O que você sentiu quando viu o papai? Sabe, depois de tanto tempo, você ainda sente alguma coisa por ele? Isso já ficou no passado, filha. Eu voltei por sua causa. Agora vamos comigo. Tá bom. Alô? Oi, é a Fulia. Quem? A esposa do Mermet. Você tá ocupada? Eu tô atrapalhando? Não. Se você tiver um tempo livre, Eu queria conversar um pouco. Será que a gente podia tomar um café? Ah, que agora eu tô com a minha filha. Quem sabe num outro dia. Mas eu já tô indo. Ah, Efson disse que já vai embora. Ah, que bom, então. Ótimo. E você tá livre agora? Ah, tá. Eu sei perfeitamente onde fica. Claro. Até mais tarde. Até mais. Quem era? Alguém que você não quer ver? Não. Era a Fulia. Como ela conseguiu o seu número? Eu não sei, filha. O que será que ela quer? Ela não deve ter nada de bom pra dizer. Ela é tão sensual. Pelo amor de alá, Sakine. Você não pode desanimar, amiga. Poxa, querida. Eu também já tive um monte de problemas. Você acha que eu ia te deixar sozinha nisso, amiga? Por alá. Deixa eu te dizer uma coisa. Fala, Nurã. Mamãe, me dá um dinheiro? Não tenho, filho. Todo mundo tem bola. Eu quero uma. Não, Berat. Berat, vem aqui. Vem aqui, menino. Toma, querido. Compra sua bola e um chocolate pra você, vai. Filho, agradece. Por que você deu dinheiro a ele? Ele anda muito mal educado. Se preocupa com o comportamento dele quando a gente não estiver aqui. Eu vim pra conversar com a Sakine e o garoto não para de perturbar, pelo amor de alá. Ele tá sempre interrompendo a gente. Enfim, Sakine. Me conta o que aconteceu, amiga. Por acaso você esqueceu o gás ligado, querida? O bujão de gás explodiu. O que aconteceu? Tudo que eu sei é o que o bombeiro falou. Incêndio provocado. O quê? Provocado? Sim. Por alá, como assim, Sakine? E quem fez isso? Não se sabe. As pessoas cometem crimes, mas às vezes conseguem escapar, sabe? Não se pode fazer nada. Entendo. Mas quem poderia ter feito uma coisa dessa? Não acho que seja alguém daqui. O pessoal do bairro não faria algo assim. Isso é o que você pensa. As pessoas disfarçam as intenções. Ninguém aqui é santo. Tem muita maldade. Uma pergunta, Nurã. Estão dizendo por aí que a Bahar não casou. O que aconteceu? Olha, essas coisas me deixam muito impressionada. Como vocês já estão sabendo? Isso acabou de acontecer. Foi ontem. Ai, alá. Quando souberam? Tem transmissão ao vivo aqui no bairro? Eles dois se amavam tanto. O que aconteceu? E por que tão rápido? Conta pra gente. Por favor, querida. Você não entendeu. Já contei, Sakine. A Bahar ia se casar. Sem dizer nada pro pai dela, nem pra mim. E ela foi embora pra casar com a Tess. Aí eles dois começaram a discutir em plena cerimônia. E ela foi embora com o vestido de noiva. Pois é. Ela tem tanto azar por alá. Ah, mas por que ela tem azar, Nurã? Tem alguém querendo prejudicar a menina? Gente que vem fazendo alguma maldade pelas costas dela? Por favor, Sakine, do que você tá falando? Ouve a loucura que você diz por alá. Adivinha quem foi pra mansão logo depois da cerimônia? Você nunca vai adivinhar. Por essa, ninguém tava esperando. Quem foi? A mãe da Efsun, Sakine. A Dona Sret? Eu não acredito nisso. Ela não tava morta? Parece que não. Tá viva. A gente viu ela em carne e osso ontem, eu juro por alá. Graças a alá. Então ela viu a filha dela? Mas é claro que ela viu. Claro que sim. Fui eu que criei Efsun. Eu enchi ela de amor durante esse tempo todo. E agora essa mulher vem dizer que a Efsun é filha dela. Você sabe o quanto eu amo a minha menina, Sakine. A Efsun é o meu bebê. E elas ficaram lá na minha frente. Como mãe e filha. Bom, então ela não sabia da filha até agora. Ai, Alá, o que eu tô dizendo? Claro que não sabia. Ela soube muito tarde, senão ela já teria vindo. Enfim, Sakine, o que você vai fazer? Como tá sua casa, amiga? O que aconteceu com os móveis? Fala, Sakine. Alá. As paredes ainda estão lá. Mas tem muito o que fazer, Nurã. Sobre os móveis, eu nem quero falar. Minha geladeira derreteu por completo. Como assim, mulher? A que você tinha acabado de comprar? E você terminou de pagar, Sakine? Não, ainda não terminei, Nurã. A gente vai continuar pagando a geladeira e todas as outras coisas por pelo menos um ano. A gente vai precisar de muito dinheiro pra reformar a casa toda. Eu não sei o que vou fazer. E agora? Bom, a Cecil foi ao banco. Ela vai pedir um empréstimo. Se aprovarem, a gente busca uma garantia. Se a gente tiver como pagar todo esse dinheiro, Nurã. A gente não tem família rica, então não tem nenhuma outra opção. Me diz, o que que eu faço? Pra onde eu vou, Nurã? Por que ir logo comigo? Me fala, o que que eu fiz de mal, Nurã? Eu nunca prejudiquei ninguém nessa vida. Eu tô perdida. Perdida. Eu sei que você não tem família rica, Sakine. Mas você tem uma irmã chamada Nurã. Fica com as minhas pulseiras. Pode vender e assim você já reforma a sua casa. Se tiver dinheiro no futuro, me paga. Se não, tá tudo bem. São suas. Toma. Eu espero que isso ajude você e Sakine. Nurã. Nurã. Você é uma grande amiga. Minha irmã querida. F, pela sua nobreza, Sakine. E pelo seu bom coração. Muito obrigada, amiga. Obrigada. Por favor, se acalmem. Eu preciso que vocês passem essa credencial pro Emir. Eu só quero fazer uma pergunta. Por favor. É só uma pergunta, por favor. Dá licença. Olha, moço. Se organizem, por favor. Eu quero saber. Espera um minuto. Eu me inscrevi no curso de administração e eu queria saber. Todos estão precisando ser atendidos. Deixa eu passar. Mas eu preciso saber se vai ter mesmo, senhora. Para de empurrar por lá. Olha só, eu fui até lá e interrompi o casamento. Se eu tivesse chegado um minuto depois, eles teriam casado. Isso é certeza. É, mas você ter interrompido não foi certo, Efsum. Foi mancada com ela. Acho que você está se confundindo. Tem noção de quem você está falando? A Bahá é uma mulher bonita. Vai encontrar outra e vai superar. Mas e eu, hein? Eu sou a única vítima nisso. Você não entende? Ah, Efsum, essa história não vai terminar. O Ates continua atrás da Bahá, você sabia? Que história é essa que ele continua atrás dela? Ele está tentando fazer ela perdoar ele, Efsum. Foi encontrar ela hoje e eles tentaram conversar sobre o que aconteceu. Eu acho que eles se amam muito. E esse amor não vai terminar tão rápido. É mesmo. Sei perfeitamente como acabar com essa história. Não se preocupa. E como antes não conseguiram ficar juntos, agora também não vão ficar. Pode ter certeza. Ai, tá bom, Efsum, mas não precisa gritar comigo, né? Você sabe que eu estou do seu lado. E outra, eu estou bem triste. Ai, tá bom. Eu entendo que você está triste, mas por que está exagerando, Cecil? Eu entendo. Foi um incêndio. Mas o fato é que a sua casa era um lixo, nem um cachorro de rua ia querer morar lá. Aquela casa estava caindo aos pedaços, Cecil. Você tem que entender, né? Além disso, agora vocês podem reformar, comprar móveis de luxo e viver como se você fosse uma rainha. Efsum, as coisas não são simples assim. Você está falando que nem milionária. Como se a gente aqui estivesse nadando em dinheiro, Efsum. Mas é o que eu sou, como quer que eu fale de outra forma? Olha, arruma um pedreiro e eu pago para você, não se preocupa. Não, obrigada. Ai, Cecil, você pode parar de ser orgulhosa. Não age como uma criança. Eu entendo que você está chateada. Acontece que eu também. Eu tenho muitos problemas. As pessoas que eu amo me odeiam. Agora eu estou totalmente sozinha. Cecil, qual é? O seu namorado não está te ajudando? Não. Ele não atende minhas ligações. Ah, é sério mesmo? Por que isso? Eu não sei nem o que falar, porque eu não sei. Mas não pode ser. Ele não estava atrás de você? Ele não tinha te falado que ia separar da esposa? Que ele ia alugar uma casa para vocês? Ele desistiu de alugar? Nenhum homem presta mesmo, né? Ai, alá, alá. Todos os homens são iguais. Isso é incrível. Sempre que a gente agrada a eles, eles entram na nossa cabeça. São iguaizinhos. Os educados, os jovens, os velhos. Todos eles são a mesma porcaria. A partir de agora, meu lema na vida é... Julgar as pessoas e dar comida para os animais. E quanto aos homens, eu quero que se danem. E quem pôs fogo na sua casa? Você não sabe mesmo? Como que eu posso saber o que acontece aqui no bairro? Eu não sou perita da polícia. Foi uma pergunta idiota. Não tinha como você saber, Efeson. Você falou que tinha um monte de compromisso e a gente está aqui sentada, né? Vamos embora. Nossa, você tem razão. Eu esqueci do que eu tinha que fazer. Eu perdi a cabeça. Vamos, Cecil? Vamos logo. Eu fiz você esperar muito? É claro que não. Tudo bem. Eu vou ser muito franca com você, Esret. Mesmo que você não goste das coisas que eu vou dizer. Mas mesmo assim eu vou falar, porque é meu dever. Eu estou casada com o Mermet há 20 anos. E durante esse tempo eu tenho me esforçado muito pelo nosso casamento. A gente teve problemas. Mas agora está tudo bem. E eu não posso permitir que de repente você entre nas nossas vidas e destrua tudo. Olha, eu não entrei na vida de ninguém. O que me interessa é a minha filha. Só ela. É mesmo, Esret. Tem certeza de que é só isso mesmo? Você não tem nenhum outro motivo? Olha, Fulia. Você está falando com a pessoa errada. É com o Mermet que você tem que conversar. Porque até onde eu conheço ele... Não, espera aí. Até onde eu conheço o Mermet? O que você está querendo dizer com isso? Você quer dizer que conhece o Mermet? Talvez melhor do que eu? Olha, para mim tudo isso ficou no passado, Fulia. Você não entende? O Mermet... O seu marido, o Mermet Emir, é o pai da minha filha. Você entende? É só isso. Agora, se me dá licença, eu vou embora. Tá bem. Digamos que seja mesmo só isso. Mas depois de algum tempo... Frequentemente você vai se encontrar com o Mermet por causa dela. E se você começar a sentir por ele o que você sentia antes... Você está me garantindo que não vai se apaixonar por ele de novo. Ah, por favor, para com isso. O que você quer de mim, Fulia? Você lembra do dia em que eu fui na mansão há muitos anos? Porque eu me lembro muito bem. Eu implorei para a dona Jib me deixar ver o Mermet e ela não deixou. E você também estava lá nesse dia. É, eu ainda me lembro. Nenhuma de vocês falou para o Mermet que eu estava viva. Do que é que você tinha medo, me fala? De ele mudar de opinião e não se casar mais com você? Você é realmente feliz com um casamento que começou com mentiras? Eu não me importo com você. Nem com ele. Nem com o seu casamento. Olha, por favor, não se rebaixa dessa forma, mostrando seus mitos. Eu não consegui contar. Eu tentei, mas não consegui. Se eu contasse, eu ia perder ele. Eu não ia conseguir suportar isso. Por favor, não fala nada. Por favor, não conta para ele que eu sabia que você estava viva. Eu te imploro. O que você conseguiu com esse casamento? O que você conseguiu?